Quem disse pra você que não vai dar? Quem disse pra você que não vai conseguir? Se essa estrada que caminha foi Deus que projetou pra você Então vai até o fim Quem disse pra você que não vai chegar lá? Quem disse pra você que o sonho já morreu? Não conheço Deus que cuida de você Não conheço Deus que tudo vai fazer Pra dar vitória a um filho seu Quem é filho de rei já nasceu pra vencer É herdeiro do trono e ninguém pode tomar Entre na fila vai chegar a sua vez Espere um pouco vai chegar a sua hora Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem disse pra você que não vai chegar lá? Quem disse pra você que o sonho já morreu? Não conheço Deus que cuida de você Não conheço Deus que tudo vai fazer Pra dar vitória a um filho seu Quem é filho de rei já nasceu pra vencer É herdeiro do trono e ninguém pode tomar É herdeiro do trono e ninguém pode tomar Entre na fila vai chegar a sua vez Espere um pouco vai chegar a sua hora Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem é filho de rei já nasceu pra vencer É herdeiro do trono e ninguém pode tomar Entre na fila vai chegar a sua vez Espere um pouco vai chegar a sua hora Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem tem promessas de Deus Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem disse pra você que não vai dar?